MÚSICA Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibandada do Brasil Salve, salve amigos cartoleiros do Viciados Cartola FC Como já sabe, eu sou o Daniel Pinheiro Do time Flam Batatas Vcast, tá no ar, mais um videocast Rodada número 21 O Vcast rodada passada fez 74 pontos Ganhou mais 8 cartoletas Vamos dar um giro na liga No mês, pulou pela frente foi o Cruzeiro Esporte Clube Zangaúcho, tá em segundo Porco Anão em terceiro Tori Xorel em quarto E Telex Foot É o quinto colocado Na última Foi o Galvão Sempre em cabeça aí Fez 103 pontos Só ele fez 100 da liga No campeonato Continua uma coisa Porco Anão em primeiro O Galvão subiu em segundo Vinícius terceiro Tori Xorel Em quarto E o senhor cartoleiro Em quinto É, vão, vão mercado Aconselho Aconselho Apostar contra o Náutico Que é o Lanterna Barbada E falar que o Inter e o Santos Jogaram três vezes Num espaço pequeno De uma semana Se os jogos Se os jogos de ontem Já ficaram cansados Segundo tempo Imaginem amanhã E depois Vão sentir Ainda mais quem tem mais idade Aí Pode até sentir uma contusão Então escalar jogadores Da frente Ou às vezes até de zaga Ou lateral Contra o Inter e o Santos Pode ser uma boa O Atlético O Atlético Sempre faz gol Então o Dedé Pode ser a boa Porque No Mineirão Ele não perdeu ainda Não perdeu ponto nenhum Então nem empatou Só ganhou Mas é possível Possivelmente Sofre gol Não sei Se é sorte Tá desvalorizado Se você quiser Botar ele É uma boa Ó Gil Também É ótima Gum é boa Vitor Ramos Aqui Não é boa A média dele É horrível Mesmo Que a zaga Nenhum zagueiro Do Vitória É bom Só se entrar Aquele que jogava No Flamengo Renato Santos Aí sim É uma boa Eu vou com o Chico Pra mim É a melhor opção Eu vou com o Paulo André O Gil Também é ótimo O Lucas Claro Também Se você Roubou bola pra caramba Mas não acredito muito Que faça a pontuação De novo A não ser com saldo de gol Pode até ser E Jomar Aqui também Apontou muito De não ter passado Fez 11 pontos Não me engano Pode ser uma boa Não tem muita opção Não tem muita opção De zagueiro Técnico pra mim Eu vou falar Só duas opções É Ney Franco Ou Marquinhos Santos São os dois Confrontos aí Barbada No papel Eu vou de Marquinhos Não vai ficar muito Do Vitória Eu pretendo Colocar uns caras Do Vitória Só esses dois Pra quem quiser A cartola Até o Tite Mas aconselho Ir com o Marquinhos Também Que Pode pontuar Até mais O meio campo Alex Unanimidade Se ele jogar Meio For liberado É o cara D'Alessandro Vem pontuando Bem Porque vem fazendo gol Porque ele meteu Dois gols Ela passada Emitou Me pontuando Mais que o William O William voltou A roubar umas bolinhas Roubou quatro Eu acho Eu vou com o Sidor Por causa do Santos Cansado Everton Ribeiro Everton Ribeiro Também Uma ótima Mas eu vou com o Juninho Estou acreditando Estou acreditando Estou acreditando São Paulo Jogando ontem Saiu aquele gol Se não vai ser zero a zero Não está tão bom assim Esse João Paulo Costuma fora de casa Roubar umas bolas Legal Ainda vai valorizar Quem tem sem cartoneta Pode ir com ele Josué também De fora Rouba umas bolas O Gula aqui Também é boa Mas de repente O Júlio Batista Já voltou a treinar Vamos ver De repente Ele pode ficar no banco Ou jogar no ataque Jogar no ataque Melhor ainda O Vitor Juninho Aqui também Está baratinho Pode arriscar nele Que tem essa cartoleta O Marlone Esse feijão aqui Ele fez gol O Condor ainda fez um Ele roubou umas oito bolas Jogo passado Ele apontou bem Joga fora de novo Fica de olho nele E o Cajá Pela primeira vez na vida Fez uma pontuação Maior que cinco Com o jogo com o Náutico Pode ter uns pênaltis malucos Ele pode render Uns pontos Valiosos Se quiser arriscar Fazer uma maluquice Vai de Cajá O vídeo vai ficar aqui No slide Do Vcast Vai ficar aqui também Embaixo do chat Já saiu mão de vaca Para cá Tem pouca cartoleta E é um time bonzinho Clica aqui no chat Vai aparecer aqui Vou estar aqui Um abraço para geral Douglas William Lipe Guilherme Andy Jr Tink Eric Alisson Jean Fabiano Hello People E para quem não está aqui É o Wolverine Para o Abner Para o Murilo Animal Pack Para o Meriti Faixa Preta Galera aí Fica no chat Tem também aqui O Facebook Dá uma curtida aí Vamos chegar A 25 mil Tá aí Algumas matérias Aí Notícias Dos times Tem aqui O Twitter Também Arroba Viciado Underline CFC Tá aí Tudo direitinho Aí também E meu canal Aqui Daniel Cunha Falando Batatas Se cadastra aí Do meu canal Dá um like Se gostou Se não gostou Dá um dislike Se inscreve aí Porque assim que eu postar Você fica sabendo Qualquer dúvida Deixe um comentário aí Que eu Possível respondo Vamos ao que interessa Laterais Olha Egídio Sempre boa Ainda mais Quando joga em casa Rodrigo Caio Tá bem Eu vou com Carlinhos Em casa Ele é Bom Possível salto de gols E aí Ragnar Também É uma boa Ceará Pra quem não dá Pro Egídio Vai com Ceará Juan Ou Ayrton Todo mundo De Ayrton Eu vou de Juan Costumo até Fazer uns gols De vez em quando Mas o Ayrton Também bate as faltas É difícil escolher Como eu não sou vidente Eu vou no Juan É Diogo Goiano Caramelo Pra quem não tem Muita cartoleta Pode ser isso aí Cedilso aqui Vem dando assistência Direto Tá super valorizado Mas vale a pena Cado Santos Cansado Então o Gilson O Suelton Aqui Também são boas Joga em casa Vão partir pra cima Segundo tempo Inter morto É hora desse cara Aparecer Vamos no goleiro Goleiro pra mim Agora eu tô colocando Quem joga contra o Náutico Por que que pareça É SG E uma defesa difícil Foi uma coisa Secundida A rodada passada E a outra com outra Que eu não lembro qual foi Mas eu botei também Me dei bem Então eu vou com o Wilson Mais aqui Cavalieri Boa Wanderlei Boa Mas não vai valorizar Renan Mas eu acho que o Que o Jefferson joga Não sei Mas se não jogar Um dos dois São bons E Paulo Vitor Aqui também Eu acho uma das melhores Ainda joga fora Vai ser bem exigido Vai ser bem exigido Provavelmente fará Duas ou três Defesas difíceis Se tiver com SG Melhor ainda Chegando ataque Sobe esboa O Damião O Damião está Pontuando bem Fazendo assistência Se ele não dá assistência Ele faz cinco Então pô Sem gol Pontuar cinco É ótimo Ele finaliza muito Eu vou de Lins O cara está marcando gol Todo jogo Fora Dentro Sem participo Eu poderei de Edson O cara está esculachando Que dinheiro não é o problema Pato boa O William aqui Vem decepcionando Mas é goleador Batedor de pênalti O Vargas aqui Também é uma boa Barato Pelo custo-benefício O Yuri aqui também Vem fazendo gol O Guerreiro Eu estou em dúvida Eu vou com esse Marquinhos aqui Se o Max jogar Aí deve sair o Marquinhos Entrar o Max Eu troco Aí eu posto lá no Youtube Na descrição Rainer também Eu acho uma ótima Estou querendo ir com ele Ele rouba umas bolas Quase fez gol Rodada passada Eu vou com o Guerreiro Pega o Goiás O time ficou no 4-3-3 Wilson, Carlinhos, Juan, Chico, Paulo André, Alex, Dorf, Juninho Pernambucano, Lins, Marquinho, Paulo Guerreiro e Marquinhos Santos Olha, esse aqui é o É o meu time Flambatatas Team Tá no 4-3-3 Tá parecidíssimo Botei o Wilson, o Carlinhos, a Zaga tá mesmo Alex, o Meio é o mesmo Lins, Marquinhos Só botei o Rafael Marques e o Ney Franco Que eu acredito que não vai sair disso Uma outra Zebrinha Esse aqui é o Flambatatas Cartoleto Team pra ganhar cartoleto Sendo 3-4-3 Com Renan, Gum, Paulo André, Chico, João Paulo, Goulart, Josué, Wagner, Marcel, Rainer, Pato e Marquinhos Santos Tem um patrimônio aí R$ 259 E o time custou R$ 98 É isso aí galera Boa sorte a todos Até a rodada que vem